bom nosso contato agora é com Álvaro Prang, ele que é coordenador das Gurias Gremistas, Álvaro prazer ter você aqui com a gente mais uma vez nesse final de ano pra trazer uma retrospectiva do que foi o ano do Grêmio no seu time feminino muito obrigado pelo convite Michelle é sempre um prazer estar falando de futebol feminino e agradeço a oportunidade, espero que a gente possa esclarecer bastante coisa e bater um bate-papo interessante aí pra torcida gremista muito bom, vamos lá, começando com o título do campeonato gaúcho do campeonato passado pra depois a gente chegar mais nesse final de ano, enfim, com a perda do estadual atual como é que foi pra vocês essa virada que teve naquele título do campeonato estadual principalmente com algumas trocas dentro do departamento mesmo a Patrícia, que assumiu outra posição também, como é que foi pra vocês essa mudança inicial e também já aproveito pra perguntar sobre as mudanças que aconteceram depois, né com a Marianita fazendo parte também no departamento de futebol e tudo que aconteceu no ano do futebol feminino do Grêmio é uma pergunta bem abrangente Michelle, que a gente pode dividir algumas partes, né acho que aquele final de campeonato gaúcho do ano de 22 foi bastante marcante pro futebol feminino do Grêmio principalmente pelo ambiente a casa cheia, a festa que foi feita pela torcida ali acho que foi um ponto de inflexão interessante assim, de espaço do futebol feminino dentro da própria instituição dentro do próprio Grêmio, né e atingindo mais parte da torcida a gente veio mais forte pra 2023 a gente quis melhorar bastante situações em termos de processo alguns fatores internos que são fundamentais pra gente alicerçar bem e conseguir depois ter um maior destaque em nível nacional e até internacional na modalidade, né a vinda da Patrícia pra fora do reservado digamos assim foi nesse intuito de nos auxiliar é uma pessoa que tem uma experiência de jogar futebol muitos anos foi treinadora também há alguns anos então ela tem uma visão mais completa digamos assim de tudo que é necessário pra gente tratar melhor e cuidar melhor das atletas e deixar elas com a responsabilidade somente de jogar então com a vinda da Patrícia a gente deu um estofo maior em termos de processo em termos de situações internas que são importantes também querendo ou não elas fazem a diferença logo ali na frente e a gente iniciou o ano com uma aposta de um treinador novo na modalidade mas um novo de profissão ele já tinha trabalhado no Grêmio há muitos anos que é o Felipe Endres e foi uma aposta interessante que a gente jogou naquele momento e ele claro teve que se adaptar à modalidade também a gente tivemos poucas perdas de peças e agregamos algumas outras atletas pra essa temporada tivemos problema de demorou um pouco pra trocar de centro de treinamento também pra ir pra nossa casa nossa nova casa na Ubra acho que essa demora ocasionou algumas perdas em processos interessantes importantes também onde nos deixou um pouco abaixo em termos gerais de estrutura porque a gente poderia ter oferecido para as atletas a gente teve um alto número de lesões também especialmente de ligamento a gente identificou através de muitos contatos com outros clubes de muitos exercícios de muita busca de material inovador de muita busca de melhoria de material para fisioterapia departamento médico em geral estreitamos laços com o pessoal do masculino muito esse ano então a gente acredita que em 2024 a gente não tenha novamente esses problemas e certamente não nessas quantidades e a gente chega ao final de 23 nesse aspecto de processos de entendimento interno de busca de soluções melhores para a modalidade mudando de centro de treinamento tendo campo de treinamento coisas que no antigo centro de treinamento a gente não tinha a gente treinava sempre no mesmo campo uma estrutura melhor de academia de DM de fisioterapia a gente entende que 2023 foi um ano duro mas também foi um ano de conquistas fora de campo um ano que a gente conseguiu caminhar passos importantes e sólidos para a gente iniciar uma outra trajetória agora dentro de campo também num futuro próximo a gente tem vários aspectos Álvaro para comentar a respeito de tudo isso que aconteceu no ano do Grêmio que eu tenho certeza que foram coisas que levaram vocês a aprender muito o primeiro aspecto que eu queria ver contigo é justamente essa questão do departamento médico do departamento de ciência e saúde do Grêmio que a partir da eleição do presidente Alberto Guerra ele ganhou ele parece que ficou mais unificado as gurias gremistas e também o time masculino do Grêmio eles parecem que respondem ao mesmo departamento nesse sentido é exatamente isso que ocorre e qual foi a avaliação feita no que se refere às lesões de ligamento de LCA que teve muitos casos no Grêmio esse ano como você já mesmo citou mas qual foi a avaliação o que se entende que teve um diagnóstico para se entender o que aconteceu para evitar para o próximo ano nesse sentido essa pergunta é muito boa mas eu vou dividir em duas realmente com a mudança ali a chegada do presidente Guerra e o departamento de ciência saúde de esporte todos os processos do Grêmio eles ficaram convergentes digamos assim a gente tem um estreitamento de laços muito maior com outras áreas do clube e não só o futebol profissional masculino quanto a base quanto ao CT Cristal também que é a escola do Grêmio acho que a gente conseguiu unificar muito mais processos entender muito mais os processos entender principalmente a parte de estrutura qual é o adequado para cada modalidade para cada situação para cada tipo de lesão questão de profissionais envolvidos também a gente tem um cross de profissionais da área médica muito interessante e com isso temos certeza que melhorarão os números ao fim e ao cabo de lesões diminuindo essas lesões ou deixando espero que algumas inexistentes principalmente as ligamentares porque são sofridas são muito sofridas tanto para atletas quanto para o clube comissão técnica enfim qualquer um sente bastante aquela dor daquela atleta em especial e atleta mesmo são nove meses no mínimo parada e fazendo todos os protocolos então vejo um caminho mais claro acho que no segundo semestre a gente teve uma lesão que foi logo no retorno da Natani de ligamento e depois não tivemos mais então aparentemente assim a estrutura está funcionando nesse intuito de zerar ou limitar as fatalidades realmente porque é um esporte de contato é um esporte que necessita da utilização do corpo e cada vez no futebol feminino tem mais pressão tem mais busca para o resultado tem mais competitividade interna e externa também cada vez quer se deixar menos espaço para não perder seu lugar na equipe e isso é salutar é a modalidade que está se desenvolvendo então acredito que essa primeira parte que eu vou separar dessa pergunta seria nesse sentido que a gente vê uma melhora já tanto dos profissionais quanto de estrutura e campos de treinamento a segunda parte das lesões que tu perguntaste Michel se a gente tem um diagnóstico do que aconteceu normalmente é multifatorial pode ser desde um tipo de treinamento que não é exatamente o mesmo do preparador físico ou que não é o mesmo da carga de trabalho em academia pode ser uma situação de campo que pode prejudicar aquele tipo de esforço da atleta pode ser o campo as viagens e com isso o cansaço e na retomada do trabalho ter a lesão a gente fez um mapeamento bem completo de como cada lesão aconteceu se foi coordenativa foi por impacto foi no esforço foi porque estava em período de cansaço ou pós-jogo ou pré-jogo durante o jogo como que a atleta estava naquele momento fisicamente a percepção de dor dela a percepção de esforço dela como é que ela estava se ela estava tomando algum medicamento se não estava tomando algum medicamento então todas as situações multifatoriais acabou sendo amplamente discutido internamente inclusive a gente buscou em muitos outros clubes que são referências também situações parecidas ou similares buscando entender o porquê que aconteceu num volume realmente grande no Grêmio e trazer mais seguranças para as atletas e acho que no segundo semestre a gente já viu um pouco disso mas sem dúvida alguma com a melhora de estrutura e continuando com esse cross de profissionais de estrutura e o novo centro de treinamento 2024 vai ser diferente em relação a isso mas não dá para para cravar que não vamos ter mas assim o rumo é esse a gente já viu no segundo semestre muito mais adequado esse caminho e em 2024 a gente vai vai melhorar ainda mais no que diz respeito a estrutura do departamento de futebol feminino do Grêmio como é que está estruturado hoje para a nossa audiência para o torcedor entender também a torcedora também porque foram vários nomes que passaram em 2023 e várias trocas estruturais como está estruturado hoje e essa estrutura vai ser mantida para 2024 é hoje a gente tem a sorte de poder contar com duas diretoras que conhecem profundamente a modalidade cada uma em seu momento contribuiu demasiadamente para o futebol feminino um orgulho pessoalmente para mim para o Grêmio como instituição para as pessoas que estão lá ter diretoras que são parte viva do progresso da modalidade a Marianita não cabe nem comentar muito é uma mulher especial que lutou pela modalidade que luta pela modalidade que quer o desenvolvimento que eu tenho certeza absoluta pelo que já mostrou desde que chegou que a toada vai ser essa que a gente vai ter mais uma uma pessoa especial na trincheira desbravando e querendo que cresça o futebol feminino e falo aqui de maneira geral a gente tem que pensar sempre que o futebol feminino é uma modalidade extremamente recente ainda a profissionalização então se a gente pensa que foi liberada nos anos 80 a profissionalização ela se deu há 3, 4 anos tem clubes que jogam a primeira divisão que as atletas não são profissionais ainda isso tudo é um ambiente que gera até nas próprias atletas uma carência de ideia do que é ser profissional na modalidade então a gente ainda tem um caminho a ser feito muito grande e a Marianita e a Karina que também ex-atleta do clube a maior artilheira do Grêmio está trabalhando conosco na diretoria são as duas que estão nessa posição de diretora e diretora de juntas depois a estrutura segue a mesma como seguiu esse ano comigo Patrícia Osmar ali resolvendo as questões fora de campo e deixando para a comissão técnica e departamento médico pessoal de rouparia pessoal que cuida do campo pessoal do refeitório pessoal da limpeza tocar o barco no dia a dia porque a nossa função é não atrapalhar tentar dar o máximo de ferramentas para eles para que cada um faça o seu trabalho tranquilo acho que em 23 a gente teve algumas mudanças mas cada um tenta contribuir da sua maneira e da sua maneira que pode e que dá naquele momento a gente também tem que entender que às vezes a gente pessoaliza muitas coisas mas elas as pessoas são fruto do que a instituição toda está disponibilizando e está criando naquele momento são momentos e momentos vejo agora que a gente está num momento super positivo assim para o futebol feminino querendo trazer novidades querendo fazer coisas diferentes lembrando que a gente trouxe novidades lá em 23 também a gente teve a rede social própria das atletas do futebol feminino do Grêmio a gente teve apresentação tal qual masculino bateria de testes tal qual masculino se não melhor porque a gente estava naquele momento melhor entresado com o departamento de ciência de saúde do clube então a gente começou com essas novidades que vão se manter para a próxima temporada mas a gente quer agregar mais com essas pessoas que eu citei tenho certeza que todos 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 e todas vão fazer o possível para a gente ter maior destaque ainda no cenário nacional e quando se fala Álvaro sobre estrutura sobre desenvolvimento do futebol feminino não tem como não falar de investimento e eu sei que por vezes esse tema no masculino ele é muito tratado em sigilo mas a gente tem por exemplo dentro de informação já e não tem como não fazer essa comparação porque a gente quer que as duas os dois times estejam lá em cima mas a gente tem informação de que no Inter as gurias coloradas para 2024 tem um investimento de quase 10 milhões de reais o que se planeja para o Grêmio eu creio que é importante falar em valores para a torcida entender em qual momento em qual cenário está o futebol das gurias coloradas das gurias gremistas em relação às gurias coloradas e em relação ao futebol brasileiro em si se puder eu te agradeço que se falem valores porque aí a gente tem uma dimensão real mesmo do que hoje o Grêmio está investindo nas gurias gremistas eu entendo Michele juro que eu entendo sou torcedor também sou gremista mas acho que vou ressalvar algumas coisas nesse sentido do que o valor aportado nem sempre significa aquilo que a gente está vendo em campo tem clube que ficou atrás do Grêmio no campeonato nacional e que gastava três vezes mais tem clube que o orçamento que o Inter vai disponibilizar para o próximo ano era do clube desse ano e quase caiu para a segunda divisão do futebol feminino porque a gente tem que entender também a racionalidade do dinheiro dentro desse processo a troca do CT vai nos proporcionar muito isso o nosso orçamento ele é mais robusto do que 23 para 24 é menor do que do co-irmão mas ele vai ter uma racionalidade financeira muito melhor porque o negócio como a Ubra é melhor economicamente para o Grêmio então a gente vai ter um valor fixo que a gente vai pagar pelo centro de treinamento com já previsto em contratos situações de manutenção tanto de Ubra quanto de Grêmio então isso nos dá uma previsibilidade de gastos onde a gente sabe com clareza no início da temporada no que pode jogar com atletas então assim mesmo se o orçamento fosse e não é igual o de 2023 sobraria mais orçamento para a gente fazer contratações e outro ponto interessante também é que o Grêmio se notabilizou quando estava com o orçamento mais apertado e continuamos com o orçamento apertado acho que o dinheiro no futebol é muito importante a gente tratar bem e cuidar em contratar atletas que logo ali na frente vão ter uma dimensão muito grande então a gente rotineiramente sai atletas do Grêmio para Corinthians como a gente tem o caso de Marisa Andressa eu de Mila acho que está indo para o Proconides também agora e isso quer dizer que a gente capta bem que a gente tem um setor de captação de atletas bom que a gente consegue usufruir tecnicamente delas por algum período de tempo e depois elas vão seguir seus caminhos se isso o Grêmio não faz dinheiro ou não não consegue segurar a parte técnica quando elas estão na apogeu das atletas é outra coisa que a gente está trabalhando também que a modalidade tem que trabalhar porque a gente até essa semana algumas jogadoras que saíram do Corinthians foram para os Estados Unidos e que o Corinthians não recebeu nada de dinheiro a modalidade ainda está nesse momento onde é difícil fazer dinheiro com vendas de atletas então sobre essa ótica toda de como que a gente consegue rentabilizar o futebol feminino o dinheiro que é escasso para todo mundo hoje como que a gente aplica esse dinheiro dentro do futebol feminino acho que a gente tem que entender melhor essa maneira de construção e o nosso orçamento em números é maior do que o de 23 e é menor do que o do co-irmão assim não vou te afirmar um valor até por causa disso não é no futebol masculino quando a gente fala de valores a gente atribui muita folha de pagamento quanto que é a folha do Grêmio quanto que é a folha no feminino eu não vejo essa discussão ainda eu vejo o orçamento geral da modalidade mas o quanto que custa para tu manter a estrutura o quanto dessa estrutura é eficiente porque se ela não é eficiente tu está gastando muito sobra pouco para as atletas que basicamente ali é o que importa então te respondo não como você gostaria com o número mas é menor do que a do do co-irmão mas é maior do que a de 23 e num fluxo mais racional de dinheiro também mas eu acho que temos boas notícias principalmente essa questão do centro de treinamento e também de que é um valor maior do que em 2023 o que simboliza um passo adiante porque eu tenho certeza que investimento e dinheiro é algo que enfim o departamento de futebol feminino do Grêmio não vai abrir mão se puder investir mais eu tenho certeza que você vai agradecer vai ficar feliz com isso para a gente finalizar Álvaro Prang coordenador das gurias gremistas quero te perguntar sobre as metas do Grêmio para 2024 o seu time de futebol feminino tem alguma competição que vai ser priorizada no próximo ano? não a gente até estabeleceu metas é bem interessante essa pergunta porque como a modalidade também está em desenvolvimento e até ali junto com a diretoria com a Maranita com a Karina com a Patrícia com o Osmar a gente definiu metas do que a gente deseja para 2024 em termos de colocações em campeonatos a gente começa a se aproximar também de ter mais dados para trabalhar e sermos cobrados acho que isso é importante a gente está no futebol a gente representa 10 milhões de torcedores a gente não está no futebol para ser segundo no Campeonato Gaúcho a gente está no futebol para vencer para ganhar para seguir a história de trajetória do Grêmio como clube um clube guerreiro um clube que revela jogadores um clube que trata bem seus profissionais um clube que respeita demais as pessoas acho que isso que o feminino tem que obstinadamente buscar e isso que vai fazer então a gente espera obviamente ser campeão gaúcho retomar apesar de ter ganho a maioria dos grenais em 2023 a gente no final do Campeonato Gaúcho não sagrou campeão e a gente precisa retomar essa hegemonia para nós para continuar nessa estrada crescente que a gente está e dar essa resposta para a torcida também que tanto nos apoia que tanto quer ver a gente bem que quer ver a gente torce muito e quer muito que a gente cresça e entre o Campeonato Brasileiro certamente vai estar entre os seis, cinco primeiros colocados para buscar um calendário melhor em 2025 que é uma coisa que falta muito aqui para as equipes fora de São Paulo digamos assim as próprias equipes do Rio não tem calendário Minas não tem calendário a gente faz uma briga grande até em conjunto com o Internacional também de buscar competições novas porque não sumir nas Rio no segundo semestre fazer algo diferente a gente até fez um amistoso com o Nacional do Uruguai no segundo semestre mas isso também nos leva a viagem a perda então a gente tem que balancear bem como que a gente vai fazer para aumentar nosso calendário mais de metas esportivas como seriam essas duas e mais aquelas que a gente tem internas nossas de contratar atletas que dêem resultado a gente quer contratar atletas jovens também que participem da equipe profissional daqui a dois três anos a gente quer ter essa visão de médio e longo prazo e a gente tem o sentimento e o entendimento de que é a hora do Grêmio ser protagonista no cenário nacional do futebol feminino e não é um sentimento do departamento de futebol feminino é um sentimento do clube capitaneado pelo presidente Guerra também os movimentos vão ser nesse sentido da gente ser protagonista no cenário nacional e internacional e levando todo esse aprendizado de 2023 mas desembocando ali em 2024 e com isso e a busca de um calendário melhor para 2025 porque as coisas às vezes não tem velocidade que a gente gostaria a gente gostaria de apertar um botão ter um calendário cheio em 2024 não vai acontecer então a gente tem que ir pouco a pouco trilhando um caminho mas certamente vai ser um caminho diferente do que houve até então com as pessoas que chegaram com a mentalidade do clube com o apoio do presidente do nosso senhor Márcio de todos os executivos do clube do conselho de administração do clube certamente a gente está nesse ponto onde o Grêmio logo logo vai ser um protagonista no cenário nacional do futebol feminino e a gente fica na torcida por isso inclusive para ver o Grêmio na Libertadores da América sei que é uma ansiedade também da torcida gremista e tem a nossa torcida aqui também e as portas da Rádio Bandeirantes estão sempre abertas Álvaro Prang coordenador das gurias gremistas estamos à sua disposição e te agradeço por nos atender Michelle eu que agradeço obrigado a Bandeirantes obrigado a todo espaço que a gente tem de futebol feminino é uma modalidade apaixonante mas que ainda requer um maior entendimento eu sinto que ela é muito diferente do seu irmão do futebol masculino não gosto de comparar com o futebol masculino porque é outra realidade são mecanismos diferentes são estruturas diferentes o pensamento das atletas e dos atletas são diferentes então a gente tem que buscar o nosso espaço e para buscar o nosso espaço a gente precisa de vocês das rádios dos canais de YouTube das televisões para que seja feito tenha um entendimento melhor da modalidade no cenário agradeço a oportunidade de falar sempre do Grêmio Feminino é um prazer obrigado para de gravar aqui e aí Obrigado.